Durante a narrativa, temos a construção de Jeff Adam, Adão Negro, como o ocidente representa todos os líderes que não são brancos, como tiranos que não respeitam os direitos humanos. Ok, quem não reparou que o nome da civilização e país fictícios de Adão Negro, Kandak, não parece muito com o nome Gaddafi, 1942-2011. Olha, esse pessoal poderia dar uma olhada em nossos atuais políticos brancos no Brasil. Jeff Adam, Adão Negro, como não é do mundo atual, entende que esse mundo é domado pela força bruta apenas. No entanto, durante o filme, há um processo civilizador acontecendo e que faz com que ele entenda que não está mais no mundo antigo, logo, que deveria ser mais democrático. Tal processo é dado mais pela narrativa clássica de filme de ação, onde o homem brutal aprisionado é tornado terno pelo amor de uma mulher. Que não pode ter relações sexuais e um menino que poderia ser o filho do protagonista, mas se for dar a entender que houveram relações sexuais, então não. Se isso não é a moral da Disney, não sei mais o que é. Seu kick-se... Seu kick-se... Seu kick-se... Obrigado.